Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like aí também pra você me dar uma força e assim você fala pra essa plataforma olha, esse conteúdo que o Marcos tá fazendo é algo realmente muito bom sério, me ajuda com um like, é rapidão aí vai, dá um likezinho aí, bora lá E olha só meus amigos, Brasil apresenta experiência com tokenização para Banco Mundial então só pra gente entender, o Ministério da Economia fez uma apresentação do seu trabalho com tokenização para a Indonésia o evento que intermediou o encontro foi promovido pelo Banco Mundial, com a presença de vários países a participante do ME, o Ministério da Economia, foi a secretária de Coordenação e Gestão do Patrimônio da União, Fabiana Rodopoulos com participação na agenda de digitalização durante o atual governo ela mostrou os avanços que a pasta conseguiu para desburocratizar o setor público e deve ter sido uma apresentação muito triste, porque eles devem ter chego lá e falado assim olha, deixa eu ver aqui não avançamos nada a lei que a gente tem aqui em relação a criptoativos, pera aí a lei que a gente tem é genérica, não serve pra nada vocês querem ver o que? Tokenização a gente não fez nada ainda porque assim, pra mim deve ter sido uma apresentação mais ou menos assim cara, porque sinceramente na prática não tem nada rolando não tem nada acontecendo agora vem me dizer ou pior, vai lá fora na gringa expor pros outros o avanço da tokenização não, não é que ficou mudo que tá falhando o áudio aqui é porque eu tô meio chocado com isso, cara né, você olha assim pô você mostrou todo o avanço você mostrou tudo mesmo você lembrou de falar de tudo poxa poxa vida então tá, né tá legal nesse exato momento uma baleia de mineração de criptomoedas está se formando olha isso gigante de Tóquio começa a minerar Bitcoin com chips kamikaze então só pra você ter ideia a empresa Tepco que é a Tóquio Electric Power Company ela anunciou que ela vai começar a minerar Bitcoin com chips kamikaze com energia excedente como funciona? então eles produzem energia elétrica pra atender a cidade de Tóquio e os arredores só que ela produz uma determinada quantidade de energia que sobra pra que pra que não tenha problemas aí de falta caso haja uma demanda maior da cidade dos arredores e afins, né então eles tem que sempre trabalhar com a sobra pra que não tenha um problema e eles e qual que é o grande problema justamente, né da mineração do Bitcoin e das criptomoedas o primeiro problema é a refrigeração então tem que ser em um lugar que seja muito bem refrigerado e isso aumenta os custos de de equipamento de manutenção e de energia elétrica na verdade esse seria talvez um problema secundário o maior problema é a energia elétrica em si porque o ato de minerar é você resolver problemas matemáticos com computadores super potentes e esses computadores consomem muita energia elétrica e o que eles vão fazer? pegar só o excedente da energia elétrica e usar isso pra minerar então você converte a energia elétrica em dinheiro tecnicamente então como a energia elétrica eles tem de sobra então eles vão começar a minerar bitcoin e já tá tudo certo já tem a fazenda tudo aqui certinho tem olha aqui a a foto de um dos pedaços da da mineração que tá sendo realizada por eles então poxa uma empresa de energia minerando bitcoin é a coisa eu acredito que deve ser uma das coisas um dos tipos de mineração mais bem feitos do mundo porque muita gente que tá aí na mineração enfim tá naqueles gato louco ou no mínimo fazendo uma estrutura improvisada ou uma estrutura mais barata pra poder não ter altos custos com equipamento enfim e os caras meio que tem energia de sobra sabe e quem é que vai mais entender de suprimento de energia elétrica do que uma empresa que produz energia elétrica então olha enquanto a gente tinha as baleias de de mineração se bem que esse não sei o termo correto lá na china agora uma grande baleia e eu acredito só eu que usei esse termo uma grande baleia de mineração de bitcoin tá surgindo lá no japão também o negócio da mineração vai ficar cada vez mais apertado pra quem faz isso hein Justin Bieber e Madonna são processados por investidor de NFT revoltado com prejuízo coleção anunciada por personalidades é alvo de ação de investidores pô já falei diversos casos aqui similares a esse e gente em muitos momentos temos aí pessoas que são formadas em economia pessoas que são especialistas na área e essas pessoas cometem às vezes grandes erros grandes enganos então você observa o cara que entende do negócio às vezes o cara que ganha dinheiro a vida inteira em uma determinada área ele comete alguns erros agora você quer pegar cantor para te ensinar ou pra te sugerir ou pra ser o seu mentor enfim ou pra comprar algo relacionado ao mercado financeiro com base indicação de cantor pô meu daí você vai lá e depois processa o artista por conta disso aí o cabaço não é o cantor o cabaço é o cara que tá fazendo isso aí porque poxa vida se você ainda falasse assim não eu vou aqui comprar um curso de música com o cantor tal daí dentro do curso você viu lá que ele ensina coisa errada que é dentro da aula de harmonia melodia ou ritmo enfim ele mostra parâmetros que não fazem sentido você quer processar o cara porque ele fez propaganda enganosa aí é uma coisa aí eu concordo com você tem lá o esportista você contratou ele como personal como preparador físico ele não fez um bom trabalho ele não se empenhou pra cumprir o contrato com você aí é um negócio agora você vai pegar o esportista você vai pegar o artista você vai pegar gente assim que não tem nada a ver com o ramo financeiro que é pura e simplesmente contratado pra divulgar e não vamos não vem com essa que você não sabe que é pra isso não vem com essa que você não sabe daí o cara vai lá e fala o NFT tal daí você vai lá e processa o cara quando o negócio cai pô é a maior burrice do mundo poxa caramba né assim a Gisele Bündchen já escapou o Justin Bieber inclusive já escapou de um outro processo que ele tomou também do mesmo assunto que ele também divulgou um outro projeto relacionado a criptomoedas a toca enfim não sei qual projeto foi e agora está sendo processado de novo e o pessoal continua nessa mesma colocar a culpa dos seus próprios erros no outro né então assim gente está na hora da gente chegar em uma certa maturidade né entender como que o mercado funciona como que as coisas funcionam e começar a assumir assim olha a culpa das coisas que acontecem na minha vida a culpa é minha ah mas isso que aconteceu a culpa tá beleza você não quer acreditar que a culpa é sua então pensa assim a responsabilidade para resolver o problema que apareceu na minha vida é minha então se a culpa não é sua no mínimo a responsabilidade é então é isso que falta muitas vezes das pessoas entender isso que é o básico então o cara não entende o básico a respeito o sujeito não entende o básico a respeito de lógica não entende o básico a respeito de investimento quer confiar em um cantor e quando o cantor erra algo que não é da alçada dele algo que não é da especialidade dele algo que ele não estudou e ele nunca disse para ninguém que ele estudou vai lá e quer processar o cara pô véi é sacanagem não faz o menor sentido